sem energia elétrica. O teatro da escola é a área mais prejudicada. Os luxos estão cheios de água. O local teve que ser isolado pela direção, porque o teto ameaça desabar a qualquer momento. Em cima, operários estão retirando a estrutura antiga, que deveria ter sido substituída há meses. O piso superior da escola foi o mais prejudicado. Por aqui, as goteiras continuam e o risco de desabamento também. Todas as salas de aula estão inundadas dessa forma. E por esse motivo, 1.500 alunos tiveram que ser dispensados sem data para retornar. Centenas de alunos que estão no período de prova voltaram para casa e ficaram no prejuízo. Demais. E amanhã vai ter a doação de sangue. Aí a gente já vai... Se chover hoje, a gente não vai ter mais a doação. Prejuízo porque a gente já começamos atrasado. Aí vai ser prejuízo por conta disso. No prédio anexo, a chuva também invadiu o local. Dezenas de salas como essa estão úmidas, com várias goteiras. Sem ter aonde e como estudar, professores e alunos temem perder o semestre. Difícil porque nós estamos com uma carga horária de ano letivo prejudicado. A gente não pode negar isso. Embora nós de tempo integral, que é aquele aluno que entra de sete horas e se estende até as quatro e quarenta, nós já temos uma boa quantidade de aulas do ano letivo já realizado. Mas também temos o aluno do curso técnico. Esses vão ficar mais prejudicados no meio dessa história toda devido a essa situação que a gente está vivendo aqui. Essa situação está muito ruim para os alunos porque prejudica mais até os terceiros anos porque eles estão prestes a fazer a faculdade, vestibular e fica mais ainda ruim a situação para eles. Segundo operários da empresa contratada para a reforma do liceu, a obra estaria parada por falta de pagamento do governo. Ninguém da construtora responsável quis gravar a entrevista. A Secretaria de Educação negou as denúncias. De acordo com o secretário Alano Dourado, a obra, que está custando mais de 3 milhões, está dentro do prazo e deve terminar em janeiro de 2015. Nós teremos anfiteatro com poltronas em aveludado, teremos elevatória para cadeirantes e estamos nesse período de reforma. Nós temos aqui o processo completo, o processo que foi iniciado no dia 24 de abril, mais uma das 400 obras que estão em andamento na Secretaria de Educação. E volta e meia, no canteiro de obras, existem alguns imprevistos, como foi agora. Está sendo trocado o teto do anfiteatro, como a gente pode ver aqui no mapa, e esse teto será colocado num teto de ponto, encontrado nas escolas, inclusive, dos Estados Unidos. E, durante essa troca, tem que ser feito ajuste nas tesouras. E houve essa chuva, e como está nesse processo de troca do teto, realmente entrou água no alojamento da escola. Mas a construtora já está ciente, já notificamos ela, para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, que a obra continue no seu andamento, conforme o cronograma previsto no processo, e a empresa está tomando as providências, porque nós não vamos aceitar os alunos do liceu ficarem sem aula, em hipótese alguma. No canto do teatro, olha, muita infiltração, muita água ainda acumulada, que é um risco. A gente está evitando pisar aqui próximo, porque, de acordo com os engenheiros que passaram por aqui, é um local bastante arriscado, né? E olha como é que está a fiação aqui de cima do liteu. A fiação toda tem que ser retirada, fiação bastante félia, e que prejudica, né? Prejudica toda a instalação. Por isso que foram provocados vários curtos-circuitos durante a noite de ontem, e por isso, por esse motivo, metade do prédio, quase todo o prédio, está sem energia. Amadeu, aquele teto ali, que a gente vai mostrar agora, olha a situação dessas madeiras, um risco para os alunos, porque se isso desaba, a gente não sabe o que pode acontecer, ou melhor, a gente até sabe o que pode vir a acontecer. Esse teto, ele fica exatamente embaixo das salas de aula, das maiores salas de aula aqui do liceu. A gente vai pedir licença para o telespectador para a gente descer e mostrar aqui como é que está a situação das salas nesse momento. A gente mostrou na matéria, tudo estava inundado, olha só, a gente está tentando descer aqui com cuidado, dificuldade para o nosso cinegrafista, mas a gente vai conseguir. E logo aqui embaixo, Amadeu, a gente sai exatamente no teatro da escola. Acho que todo piauiense, a maioria pelo menos, conhece o que foi esse teatro. Olha só como esse teatro é bonito, e olha a situação dele, totalmente inundado. Olha o tanto de goteira que tem aqui nesse teatro. Um teatro que começou a ser reformado, mas devido à paralisação das obras, prejudicou mais ainda. Olha esse lustre, o lustre completamente cheio de água. O teto, que já tinha sido, inclusive, pintado, novamente vai ter que ser pintado, porque a água destruiu praticamente tudo. Então, o teatro está sem possibilidade de uso. A gente também não pode se aproximar, Amadeu, pela questão do risco também. Foi um pedido aqui da geração da casa, e a gente vai respeitar isso em relação também à nossa segurança. Vamos descer mais um pouquinho para a gente ver a situação das salas. Olha só, aqui a gente vai descer. Estou pedindo para o cinegrafista ter cuidado. Está tudo aqui com muita água, muito fio, muito fio espalhado aqui. Algumas carteiras também que tiveram que ser retiradas. Olha só a situação das carteiras, porque tudo ficou molhado aqui, tudo ficou inundado. Olha, aqui a gente já chegou no corredor. Olha, o teto, o teto continua muito molhado, muitas roteiras. Tudo aqui está sem energia elétrica por causa desse problema. Eu vou pedir para o filho entrar aqui em uma das salas de aula. As pessoas já tentaram enxugar um pouco, mas ainda tem muita água nas salas de aula, sem condições de uso. Por isso, as aulas foram canceladas temporariamente. Olha, Amadeu, os professores também ainda vieram hoje pela manhã, os alunos também, mas infelizmente não tiveram condições. A gente está aqui, vamos dar mais uma volta. Olha, o corredor totalmente ainda com muita água. Pela quantidade de rodos aqui, vassouras que a gente percebe, você está vendo o trabalho das pessoas, mas não está sendo suficiente. E o que é que é pior? Se vier mais chuva ainda hoje, essa situação pode ficar ainda mais grave. Amadeu, essa sala aqui, por exemplo, foi uma das mais prejudicadas. Aqui dentro, tem praticamente uma piscina, né? Tudo tem água. A água está por todos os lados. Olha só, a gente está pisando aqui com cuidado. A gente está tentando evitar entrar mais, porque em algumas partes do teto tem muita água ainda. Então, esse teto, ele pode realmente desabar a qualquer momento. Então, por esse motivo, a direção da casa teve que tomar essa decisão de suspender as aulas. São mais de 1.500 alunos atualmente no Diceu. E todo mundo, a maioria, está no período de prova. Hoje seria o segundo dia de provas. Cancelado. Porque a direção não podia. Essa sala aqui, Amadeu, onde acontecem alguns trabalhos da criançada. Olha só, funciona com uma espécie de biblioteca. Olha, as pessoas ficam aqui, tem salas amplas de estudo, são salas de estudo. Impossível. Até porque a gente vê aqui, olha só, vou pedir para o filho baixar um pouquinho a câmera, muita água e barro. Esse barro todo foi trazido lá de cima, onde a gente estava. Então, por isso o risco. Vamos continuar passeando, Amadeu, para a gente ter uma noção do prejuízo que ficou. Olha só, essa sala aqui é ainda mais ainda prejudicada. Tudo aqui foi perdido. Todas as carteiras dentro da água. Ainda a gente vê muito... Oi, Amadeu. Vinícius, a gente está recebendo aqui muitas ligações de mães e alunos, pais e alunos ali no seu, querendo saber quando é que a aula será reiniciada. Há uma previsão aí? Olha, o diretor da escola, ele prometeu que viria falar com a gente, a gente vai descer aqui para tentar falar com o diretor, parece que ele já está aguardando aqui a nossa equipe. Vamos tentar falar então com ele, porque essa resposta é só ele. Está difícil até para ele, Amadeu, porque eles estão dependendo da questão da obra, se a obra vai ser finalizada pelo menos lá em cima ou não. E se chover novamente, o clima nesse momento, ameaça-se em chuva. Vamos pedir licença mais uma vez para o telespectador, para a gente descer aqui com cuidado. O nosso cinegrafista está tendo muito cuidado, porque está tudo molhado, viu, Amadeu? Tudo aqui está sem energia, a escada bastante molhada, tudo úmido, as paredes, olha. A parte aqui de baixo, ela já foi praticamente, já está mais limpa, né? As pessoas conseguiram enxugar todo o chão, já está bem melhor a parte aqui de baixo, mas ainda continua. Vamos tentar falar com o diretor, então, do Lice, para ver como é a situação. Vamos lá. Vamos tentar conversar com o diretor aqui. O diretor está por aí? Boa tarde. Diretor, tudo bem? A gente está ao vivo, o Jornal do Piauí. Tudo bom? A gente mostrou a situação agora para o Jornal do Piauí ao vivo, e a gente viu que está difícil a situação para vocês, né? A gente mostrou uma matéria, aulas continuam canceladas. Por enquanto, o que o senhor, como diretor do Liceu, vai fazer até o momento? Alguma decisão? Essas aulas, existem datas para as aulas retornarem ou não? Bom, nós suspendemos por dois dias as aulas, estamos prevendo na quinta-feira, porque é um período que nós vamos averiguar a situação real da escola, as coisas que foram danificadas, e se é possível retornar na quinta-feira. Diretor, a gente viu uma obra lá no teto, o teto, por enquanto, continua ali com algumas aberturas, a água continua, inclusive, parada lá em cima, o que a gente mostrou. É um risco, escolhe o Pesarunos. Foi por esse motivo que vocês decidiram, então, suspender? Exato, né? Porque a previsão é de mais chuvas e a parte elétrica está toda comprometida. Então, é um risco para nós que fazemos aqui a escola. E vocês estão num período de provas, o semestre praticamente aí acabando. Como é que vai ser, se as aulas não retornarem, como é que vai ser a situação desses alunos? Para onde é que vocês vão? Bom, por enquanto, a CEDUC está tentando viabilizar um outro prédio para que possa dar andamento à reforma e nós possamos concluir o ano letivo.